A prova de hoje é, e se eu tirar o dia pra mim? Quem nunca levanta de manhãzinha e pensa nisso, né? Fala assim, meu, não vou trabalhar. Dane-se, vou tirar o dia pra mim. Eu todo santo dia penso nisso. Porém, eu sou pobre e tô reformando a casa. Então, é duas vezes problemático. Tem que trabalhar, não tem o que fazer. Essa é uma session with com... Como é que fala isso aqui? Pepino. Pepino. Sei lá o que é isso. De 4,5% de óculos e o IBU, 45%. Pra quem quiser dar uma pausinha pra dar uma lida. Vamos aqui ver os ingredientes dela. Cadê? Aqui. Água, mal cebada, lupo e aroma natural. Aroma natural do quê? Acho que faltou alguma coisa aqui, hein, gente? De tempão. De tempão. Tempoiro. Vamos ver que tem mais informações aqui. Pra quem quer dar uma pausinha. Dá uma lida. Ela foi R$9,60 no Hebrejas, que é o site da Invicta aí. Que quando lançou era muito bom. Com preço extremamente acessível. E agora está um pouquinho mega elevado, né? Um pouquinho. É, tá bem fora da realidade minha, né? Pelo menos aqui, né? Porque, vou falar pra vocês, gente. Paga R$25,00 numa garrafa de cerveja. Não dá não, gente. É muito. É muito pra mim. É muito pro meu bolso. Meu bolso é meio quebrado. Podemos assim dizer. Uma cerveja alaranjada, turva. Uma espuma aqui. É. Deixa eu ver se eu jogar um pouquinho. Que delícia. Essa escambou. Dá uma balançadinha aqui, pra ver se... É, espuma densa. Cheiro de desinfetante mesmo. Nossa, muito perfumada, né? Tem cheiro de desinfetante. O bom é que é mais honesto, né? Pelo menos, né? Ah, eu acho ela bem perfumada. Mas tá sempre no bolo do chó. Faz esse cheiro de bosta com desinfetante. Ó, também se eu chuto o pau da barraca, também é legal, né? Não gostei do cheiro. Meu Deus do céu. Essa é pior aqui, ó, né? Tchim, tchim. Sei não, hein? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Gosto que é melhor pro cheiro. É. O primeiro gole parece que a gente tomou perfume. Já tomou perfume alguma vez? Deu uma esburre. Esburre, ficou assim? Primeiro gole... Ele é meio picante, não é? Meia marca, sequinha assim, picante. Mas é refrescante e gostosa. Aí depois, um segundo gole pra frente, ela fica muito boa. Ela parece bem picante, ela. Ah, a cerveja é muito boa. Refrescante e gostosa. É um núcleo mais floral, né? Parece. Uhum, tem uma pegada também floral. Muito boa. Gostei pra caramba. Diferente. Olha. Vou falar pra vocês. Mais uma das duas cabeças boas pra caramba. Surpreendeu. Surpreendeu aqui. Pensaria que seria alguma coisa X, mas foi uma coisa totalmente diferente aqui do que eu imaginava. O que é terpeno? Diz aí pra mim, João Gordo. Gostou ou não gostou? Fala. O que você acha? Bom, eu simplesmente adorei. Não sei o que é terpeno. Não sei nem se é assim a pronúncia. Não faço a mínima ideia. Vê aí. Espera aí. A gente vai dar uma pausa pra descobrir o que é. Começa a tocar um bobizão aqui, hein? De cannabis. Não sei se é isso mesmo, né? Mas ali tá falando que são um monte de coisas ali. Tem a THC e tudo mais. Será que a gente vai ficar hoje relaxado? Bom, faz sentido. Para pra pensar no nome da cerveja. E se tirar o dia pra mim? Pra você ficar relaxado? Tem muita gente que acha que você relaxa com um cannabis. Pode ser que eles vieram com a mesma pegada. Não que tenha cannabis aqui, né? Não que tenha. Só extrato. É, pode ser extrato. Só do THC, sei lá. Não manjo muito essas coisas, né? Não é muito minha praia. Eu sou menino de Deus, como vocês podem ver. Então, não faço ideia. Mas seria interessante. Aí, João Gordo. Diz pra mim. O que você acha? Ele gosta de uma cannabis. Tem cannabis aqui ou não tem? É isso aí. Tem. Bom, uma cerveja fácil de tomar, tranquila de tomar, gostosa de tomar. Até tem dia que dá pra um iniciante tomar. O que você acha? Não, acho que não. Hum? Ela é bem lupulada. Hum? Iniciante vai torcer o nariz. É. No intermediário, acho que vai. É. Concordo. Mas pode ser. Você vai arriscar, mano. Quem sabe? Se ela tiver uma compressinha injusta. Talvez você goste. Ela é bem floral. Bem suave de tomar. Bem lupulada. Um pouco mais amarga que o normal. E levemente seca. Não sei dizer se tem gosto de cannabis, porque eu nunca nem vi o cheiro. Como é que falar é nem ficar nem vermelha, né? Bom, muito boa. Eu acho que ainda dá pra arriscar pra você dar uma evolução. Os três primeiros goles são bem chocantes mesmo, porque é essa pegada mais aperfumada. Então, tirando esses três primeiros goles que tem essa pegada mais aperfumada, o restante desce muito bom, muito suave, refrescante e tranquilo. Eu acho que dá pra colocar um iniciante aqui ainda. Mas desde que você entenda que você não vai tomar uma cerveja por malte. Você vai ter um choque no paladar. Não, não é por malte. Não, eu tô falando assim, a pegada. Porque o BR mesmo tá acostumado com o quê? O cara vai lá comprar por malte. Aí do nada ele fala assim, ah, olha, uma cerveja diferente. Vou comprar. Ele pega lá numa IPA, aí ele caga tudo. Pra ele toda cerveja artesanal é o quê? Um lixo completo. Porque ele tira a base da IPA. Mas aconteceu com a gente também, gente. Por isso que o intuito desse canal foi exatamente pra isso. Você não precisa ter um curso pra fazer, tomar uma cerveja, né? Você não precisa ter um curso pra procurar uma cerveja artesanal. Você só precisa saber que você não pode pegar IPA logo de começo. E depois você vai dando uma olhadinha aqui que a gente fala de soma umas brechas. Como é que é, como é que não é. Porque nós somos amadores. Somos consumidores de cerveja. Mas focando, nota 10. Não tenho que tirar e colocar. E você? 9. 9. Nossa. Me diz, já tomaram essa Session IPA maravilhosa? Já conheciam a Duas Cabeças? Porque você se der pra você cada cerveja uma melhor que a outra. É incrível a Duas Cabeças. Não tenho o que falar. Pena que é um pouco elevado o preço normalmente lá no site do Hebrejas. Duas Cabeças? Pode dar uma melhorada nisso daí. Confio em vocês. Melhora aí pra nós aí. Porque a cerveja de vocês são simplesmente incríveis. Vocês trazem coisas toda vez diferentes. Um gole diferente do outro. Não é aquela coisa tipo... É uma purumalti mais maltada. É uma Session IPA mais lupulada. Não. É bem diferente do meu gole. E eu achei incrível essa cerveja. Muito boa. Aconselho. Se tiver oportunidade, comprem. Quer complementar alguma coisa, bebê? Não. Não? Por hoje é só, pessoal. E você, João Gordo? Acaba só porra do vídeo. Tá muito grande. É. Hoje o vídeo tá grande. E ficamos por aí. Selo Zeca pra Chupinho. E se eu tirar o dia pra mim? Tô pensando em fazer isso amanhã. Tchau.